Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Se Niga na Notícia, o seu canal diário de notícias sociais. E no vídeo de hoje eu venho trazer uma informação muito importante para vocês a respeito do INSS. Atenção, 15 doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, hoje chamados, respectivamente, de benefício por incapacidade permanente e benefício por incapacidade temporária. Afinal, existem doenças que dão direito aos segurados a esses benefícios? Como que funciona a perícia? Fica nesse vídeo, que eu tenho muitas informações para vocês. Mas antes eu conto com a sua ajuda. Curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, rumo a 300 mil inscritos e também não esqueça de deixar os seus comentários. Vamos lá, pessoal. De fato, existem doenças que podem garantir ao segurado o direito à aposentadoria por invalidez, o termo mais utilizado, mais popular, porque durante muitos anos ele foi chamado de aposentadoria por invalidez, mas hoje é benefício por incapacidade permanente. E também doenças que dão direito ao auxílio-doença, hoje chamado de benefício por incapacidade temporária. Nesse vídeo, eu irei explicar para vocês quais são as doenças e listar as 15 principais doenças que podem garantir ao segurado esse direito e também as doenças que não estão nessa lista, mas que também podem te garantir o direito ao benefício. Vamos lá, pessoal. Olha só. 15 doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez e ao auxílio-doença. Vamos lá, pessoal. Infelizmente, existem situações inesperadas, seja elas por problemas de saúde, que é sempre o mais difícil de lidar, ou por questão emocional e financeira, ou até mesmo em situações de acidentes que te impossibilite de exercer suas atividades laborais e, consequentemente, fique sem o seu próprio sustento. O pior nessas situações é que você não conhece os seus direitos e aí você vai ter que depender da ajuda de familiares ou até mesmo de amigos. Ou pior, não ter com quem contar, aí sim sua situação fica ainda mais complicada. É por isso que é muito importante conhecer os nossos direitos como cidadão para estarmos cientes do que nos ampara. E para te ajudar, nós vamos explicar um pouco sobre os direitos que você pode ter em caso de doença e conseguir o amparo necessário a qual você tem direito. Vamos conhecer primeiro os benefícios, pessoal. É bem burocrático solicitar algum tipo de benefício do INSS. Seja ele aposentadoria por invalidez, que é benefício por incapacidade permanente, ou auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária. E fica muito mais fácil saber quais doenças sejam os benefícios, pois isso pode facilitar bastante na hora de correr atrás dos nossos direitos. E nesse vídeo de hoje eu irei trazer para vocês as principais doenças. Começando, pessoal, pelo auxílio-doença. O que é o auxílio-doença? É o benefício devido ao cidadão na condição de segurado que está temporariamente incapacitado para o trabalho diário. E para comprovar essa incapacidade temporária, o segurado terá que passar por uma perícia médica para testá-la. Lembrando que essa incapacidade temporária tem que ser por motivos de doença ou acidente. A aposentadoria por invalidez, por sua vez, é basicamente o mesmo contexto. Porém, o benefício só é concedido para segurados que estão incapacitados totalmente e permanentemente para o trabalho. Ou seja, sem perspectiva de reabilitação para o trabalho que lhe dê sustento. Quando o segurado cumprir todos os requisitos para a aposentadoria por invalidez, ele deverá cumprir a carência mínima exigida por ter sido acometido de alguma incapacidade que o impossibilite de exercer suas atividades laborais. Logo depois, ele terá direito à aposentadoria por invalidez. Já o auxílio-doença, a concessão do benefício depende do cumprimento de quatro requisitos cumulativos, pessoal. Qualidade de segurado, cumprimento do período de carência de pelo menos 12 contribuições, ou seja, o número mínimo de contribuições para ter direito são 12 meses, incapacidade para as atividades habituais por período superior a 15 dias e ausência de pré-existência da doença ou lesão, salvo na hipótese de agravamento. Vamos lá, vamos ver a lista de doenças incapacitantes. Essa lista é de doenças que afastam o trabalhador de sua atividade e permitem a concessão de um dos benefícios, seja ele auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Primeira doença, alienação parental. São distúrbios da mente, como por exemplo, esquizofrenia, demência, depressão, paranoia e afins. Para isso, seria necessário que a junta médica lhe examinasse para que você pudesse ser classificado como incapaz para a vida normal. Então, pessoal, eu vou listar para vocês as doenças, mas não significa que todas as doenças, de fato, darão direito. Por quê? Porque você precisa estar incapacitado para o trabalho. Em algumas situações, você tem a doença, mas não está incapacitado. O que é importante você saber para dar sequência aqui? O que você precisa ter é a incapacidade e não exatamente a doença. Apenas a doença não é o suficiente. Você tem que estar incapacitado para o trabalho. Tá ok? Entenderam? Vamos dar sequência. Então, primeira doença, alienação parental. Segunda doença, cardiopatia grave. Consiste em uma doença crônica que tem por base o coração. Como esse mal atinge exatamente o coração, eu fico segurado e incapacitado para o trabalho ou qualquer esforço mais forte. Cegueira, ok? Eu vou ler aqui, pessoal, as principais doenças. E aí, aqui tem a descrição de cada uma, você pode ler depois nos comentários, tá? Radiação por medicina especializada, HIV, doença de Pagê, nefropatias graves, espondiloartrose, anquilosante, essa doença que acomete a coluna vertebral e sacroiliacas, ok? Então, se uma dessas doenças tiver no seu relatório médico, no seu laudo médico, pode ser que você tenha direito a auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, tá? Nona doença, doença de Parkinson. Décima, paralisia incapacitante e irreversível. 11, neoplasia maligna. 12, hepatopatia grave. 13, esclerose múltipla. 14, ranceníase. 15, tuberculose ativa. Todas essas doenças listadas acima são um exemplo. Isso não quer dizer que se você tem uma doença e cuja doença não está listada acima, você não poderá entrar com pedido de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Você poderá sim o que vai atestar sua incapacidade e a perícia médica. Deu pra entender, pessoal? Então, essas doenças aqui são apenas exemplos, ok? São 15 doenças que você possivelmente terá direito ao auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, mas você precisa saber. Somente a doença não é suficiente. Você deve ter incapacidade. Ou seja, ainda que você tenha doença, se você não estiver capacitado, não dá pra pedir o benefício. Ao contrário, é a mesma coisa. Ainda que você não tenha uma dessas doenças, mas tenha outra doença que te deixa incapacitado pelo trabalho, isso será apreciado pela perícia médica, você terá direito. Lembrando que o INSS está antecipando o valor do auxílio doença no valor de um salário mínimo. Então, junte lá o do médico através do INSS e você pode realizar a antecipação do seu auxílio doença. Isso por conta do estado de calamidade pública, ok? Importante saber que, entretanto, essas doenças listadas acima, de acordo com o artigo 151 da Lei nº 8.213, dispensam o segurado de cumprir a exigência normalmente. Então, essas doenças aqui, pessoal, também dispensam o cumprimento de exigência, de carência. Qual que é a carência? 12 meses. Então, não necessariamente você precisa ter as 12 contribuições no caso dessas doenças, mas precisa sim ter qualidade de segurado, ou seja, ter pago o INSS, ok? Um ponto importante é que essas doenças independem da idade e, por isso, também lhe dão direito ao pedido de auxílio doença ou aposentadoria. Por isso, é importante ter o auxílio de um advogado para o auxílio da aposentadoria. Por isso, cada caso é um caso. E quais documentações necessárias para concessão do auxílio doença ou aposentadoria privilégica? Vamos lá. Lá, os exames comprobatórios de enfermidade incapacitante, RG, ou documento que permite a identificação, CPF, carteira de trabalho, atestado médico, isso aqui é o mais importante, e carnê do INSS também são duas situações, dois documentos importantes para comprovação do direito. Para o empregado, documento assinado pelo empregador com a data do último dia de trabalho. Para o trabalhador rural, ou lavrador, ou pescador, documentos que provem a sua situação. Beleza, pessoal? Deu para entender? Espero ter ajudado vocês. É importante que você saiba dos seus direitos acima de tudo, sobretudo nesse estado de calamidade pública. É muito importante que você saiba os seus direitos. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e também não esqueça de deixar os seus comentários. Se inscreva para você ficar ligado nas principais notícias aqui do canal. Se liga na notícia, deixa o like e se inscreva no canal deixando também o seu comentário. Um forte abraço e até a próxima notícia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho